Olá, internauta! Hoje vamos analisar o gol do Lucas, ou melhor, o Papa Lucas que colou, que fez uma verdadeira obra de arte hoje na Arena Barueri, quando o São Paulo venceu por 1 a 0, o golaço dele, contra o Mirassol, pelo Paulistão. Primeiro a gente vê aqui a posição inicial do Lucas, que está atrás do meio de campo no momento que inicia a jogada. Ele vai tabelar aqui com o Jean, que está um pouco mais à frente. Vai receber na frente e já tem aí o primeiro coiote aí querendo parar, o Papa Léguas que colou, o Papa Lucas. O Magal é o volante do Mirassol que dá aqui o primeiro combate e o Lucas se livra dele, tem aí toda uma extensão pela frente. No momento em que está se aproximando da entrada da área, ele tem aqui o combate do Dezinho, o zagueiro do Mirassol, tenta aí parar o Lucas e ele encontra aqui o Fernandinho. A gente percebe que o Fernandinho está se metendo nas costas da zaga e vai passar aqui nas costas, mas o Lucas prefere continuar a sua arrancada até sair na cara do goleiro Fernandinho. Ele poderia escolher um dos dois cantos para bater, mas o ousado que é o Papa Léguas que colou, avança. E aí depois com as redes escancaradas foi só correr para o abraço. Um gol muito comemorado na Arena Barueri, o Papa Lucas está com a bola toda e aí vai ser difícil o coiote para parar. Quarta-feira que vem ele enfrenta o Santa Cruz pela Copa do Brasil em jogo decisivo para o Tricolor. Amém.